Bem-vindo ao Cartoon Recap, a série aqui no canal Mattoons, onde lhe mostramos as notícias mais importantes de desenhos animados o mais rápido possível. Se você conhece alguma notícia que vale a pena me falar, me manda no Twitter com a hashtag Cartoon Recap. E Cartoon Network tá na hora de fazer mais desenhos. É o fim de Steven Universe. Ah, lançado em 2013 com 160 episódios, o desenho vai finalmente acabar. E pra falar a verdade, eu não tô triste. Pelo menos ele acabou antes de virar um Bob Esponja da vida com um monte de episódios sem qualidade. Sim, a última temporada não foi tão boa, mas poderia ser pior. O lance é, em 6 de março o desenho vai passar o primeiro dos últimos 10 episódios que acabaram a série. Repito, 6 de março, nos Estados Unidos. Mas eu não duvido que saia uma hora depois em um site pirata. O show vai acabar com um especial de 4 partes em 27 de março. Tá bem pertinho. E como a última coisa, a Rebecca Sturga falou isso pra o site Variety. Eu estou tão empolgada pra o fim de Steven Universe Future ser mostrado pro público. E muito agradecida pelos fãs que nos acompanharam esses anos todos. Foi uma experiência que abri meus olhos pra uma comunidade que ficou junto ao redor de um show. Estou movida e me sinto vista. Muito bem dito, totalmente legítima Rebecca Sugar. Bom, então é isso. O fim de uma série que mudou o Cartoon Network. Agora que ele se foi, só nos resta esperar pra ver o que o Cartoon Network tem embaixo da manga pros próximos anos. O começo de Bob Esponja? Não, sério, o começo. Lembrou que foi anunciada mó tempão que o Bob Esponja teria uma prequel? Uma história que conta como o Bob Esponja foi parar na fenda do biquíni? Bom, depois que saiu o trailer do filme, muita gente, e com isso eu quero dizer somente eu, porque eu sou muito burro, que o filme seria a prequel e que aquele vazamento foi errado. Mas como eu disse, eu estava errado. Pois o filme vai sair e parece que só vai mostrar um pouquinho do que era o Campo Coral, onde Bob Esponja conheceu o Garrett. Mas o seriado ainda vai acontecer. E agora, temos uma data. Segundo o site GameStop, o grupinho de episódios com o Bob Esponja bebê vai sair em julho deste ano. Ainda falta um tempo, mas pelo menos a gente sabe que o desenho vai sair. Eu estou empolgado? Sim! Pelo que eu vi no trailer do filme, o humor parece estar bem divertido. E por mais que o filme continue com esse lance de ser tudo mole e super colorido, deve dar pra ignorar se ele for engraçado. E se esse mesmo humor for pro show, pode ter certeza que eu vou ver. Do Canview saiu, galera. Vocês sabiam disso? Ok, esse é um desenho que definitivamente passou direto pelo meu radar. E só veio à tona por causa de dois tweets desse Leonardo e do Bojack. Essa é uma daquelas séries que você bate o olho e pensa, Pera, isso não é aquela outra série? Sabe? Que tem um monte de desenhos adultos com basicamente o mesmo estilo de animação. Bom, esse é o caso aqui, mas não dá pra jogar um livro pela capa. Rig & Morty tem o estilo de animação igual, mas o show é incrível. Talvez esse show seja excelente. Não, não é. Leonardo Bojack, obrigado por ter feito eu perder 22 minutos da minha vida. Pois esse desenho é muito, muito ruim. Os personagens são tão exagerados e sem graça que você não consegue ficar apegado a nenhum deles. O protagonista é dublado por uma mulher chamada Amy, ela fez Parks and Recreation, que por mais que o homem é a atriz, ela não faz um papel muito bom nesse personagem. Eu duvido que você tenha interesse em ver essa série, mas se tiver, eu recomendo evitar. Bem, 10 filmes vou lançar do Ben 10. Que piada ruim. Ben 10 ainda é relevante, não é? Desde o Cartoon Network. Todo mundo ama esse desenho que foi popular nos anos 2000 e que falhou um monte de rebotes e remakes, não é? Bom, o Cartoon Network não vai fazer um monte de desenhos novos, na verdade ele vai fazer um filme do Ben 10. Ben 10 vs o Universo. A gente tem pouquíssimas informações a respeito, só que talvez o filme vai ser no mesmo universo desse rebote que a gente tem hoje em dia. O que vocês acham? Gremlins. Se você nasceu nos anos 80, o que eu acho muito difícil, você provavelmente ouviu falar de Gremlins. Eles eram uns bichinhos fofinhos que quando colocados na água, viram monstros que destroem a casa, fumam e são um bando de babacas que não é pra ser legal. Mas hoje em dia, é bem complicado alguém lembrar deles. Foi só um filme que saiu nos anos 80 e foi bom pra época, mas não envelheceu bem. E o que melhor do que pegar essa franquia que pouca gente lembra e fazer um desenho ao redor dele? Gremlins. O segredo de Monguai vai ser um desenho adulto que vai sair no HBO Max, o sistema de streaming da HBO. Pra vocês dois que são um fã da fraquinha, me diz aí. Cês tão empolgado? Sony, por favor, não me desaponte. Em 2018, vazou o logo de um novo filme da Sony chamado The Meteors vs. The Machines. Um filme onde uma família que é viciada em tecnologia acaba tendo sua viagem acabada porque a tecnologia dominou o mundo no meio termo. Yeah, mas a Sony manja de fazer animações boas e diferentes. Hotel Transylvania, Spider-Man to the Spider-Verse, Tá Chovendo Hambúrguer, só filme bom. Então vamos fazer mais um. E esse ano, duas imagens foram lançadas que mostram o estilo de animação que parece estar bem da hora. Então, por favor, Sony, não me desaponte. Obrigado por ter visto até aqui. Se você quiser continuar a ver notícias que saem toda semana aqui no canal, é só se inscrever. Toda terça-feira tem vídeo novo. Eu sou o M&M e até a próxima semana.